Foi no ano de mil e setecentos que na Europa as coroas inimigas Entre tantos segredos e intrigas delimitam no mundo assentamentos Portugal e a Espanha em seus intentos pelo Atlântico Sul-Americano Revisaram o antigo meridiano e o que foi Tordesilhas caducou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Lá nas cortes, sentado nas poltronas, o paulista Alexandre de Gusmão Negocia fazer a transação pelos rios Guaporé e Amazonas Sacramento ele entrega nessas zonas por missões do Oriente Uruguaiano E ao propor essa troca mano a mano, do Brasil o território triplicou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Se valesse o tratado Tordesilhas, a Espanha entregava as Filipinas E apesar que tal troca era buína, preferiu garantir aquelas ilhas Mas perdia diamante e maravilhas, e da América o ouro interiorano Percebeu o trapaceiro brasiliano, de Madrid o tratado revogou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Brigadeiro José da Silva Paz, quem criou um esquema defensivo Militar, engenheiro muito ativo, ordenou obediência aos manuais Instruiu com canhões monumentais, fortalezas na rota do Minuano E da Espanha até o Alto Peruano, vice-reino do Prata encarregou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano E na ilha de Santa Catarina, desembarca uma armada espanhola Sem batalha naval e nem degola, hoje é essa história que se ensina Portugal o seu rei não imagina, quando manda pra causa sorianos Que tamanho seria o desengano, fortaleza ninguém salvaguardou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Em Anhatomirim tinha montada uma enorme imponente bateria Municiada brigada, quem diria, nem chegou mesmo a ser utilizada Em Ratones tinha outra praça armada, Silva Paz tinha mesmo bom tutano Mas a Espanha cruzando o oceano, lá em Canasvieiras atracou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Forte de São José da Ponta Grossa, era mesmo um baixão inexpurgável Só que ali ficou sem água potável, contra a sede não há força que possa Porque a fonte de água que era nossa, ficou fora do muro mais que engano E cercado sem jeito miliciano, resistir nenhum modo se encontrou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano E depois de tomado aquele cerro, o comércio fugiu com suas rendas E também escravizados das fazendas, abandonou a vila do desterro Pra evitar cometer maiores erros e também reparar todos os danos O espanhol quis mostrar seu lado humano, garantiu que a desordem se acabou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Ao saber da derrota e deserções, da vergonha tamanha covardia Portugal usa da diplomacia, barganhando com suas possessões Quer trocar sete povos das missões, pela ilha depois de meio ano Pra Cebalhos aquilo era insano, mesmo assim a Espanha concordou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano O custódio das forças portuguesas, nem faria papel de resistente Um cartógrafo muito competente, negocia e as tropas saem ilesas Mas sabia depois seriam presas, condenada a traição ao soberano Convidado ao serviço castelhano, Buenos Aires pra lá se aquelenciou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Num teatro de grandes proporções, que fizeram dos mapas tabuleiros Fortalezas e exércitos inteiros, Paraná, Mato Grosso e nas missões Portugal com tamanhas dimensões, entregou o sacramento a los hermanos Com a Espanha outra vez um novo plano, lá em Santo Ildefonso celebrou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Hoje vemos as belas fortalezas, restauradas pela universidade Movimentam o turismo da cidade, navegando por suas redondezas E ali imaginamos as proezas, contemplando golfinhos e tucanos Dos incríveis acordos palacianos, de uma guerra que nunca se travou Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano Dom Cebalhos a ilha conquistou, sem um tiro rendeu-se o Lusitano